São João do Nordeste é, é tradição e forró no pé E madrugada eu ouço a zoada, sua costa povo já tá lá na rua Eita no Maranhão, é o forró, é o arrastão Lá tudo que bom, lá do Piauí, da Pesca, só vai se vou bem vestido Eita em Alagoas, sopa nova e sapato bonito Lá vem o chachado de Pernambuco, é de cabra macho De Lampião, e o seu nome vem da perca, tá de couro roçando no chão E o sanfoneiro, junto com o triângulo, usado um bifandeiro Fazendo o forró de barimba, animando a farra lá no Ceará E certinho, que o povo é de muita fé, lá tem festa Lá vem ré de profissão, é lembrar A noite que ele nasceu, acende a fogueira para o meu São João O vagamateiro dá um tiro, a Paraíba todo e o pipoco O cabra é corajoso pra danar, pra segurar o coice que há de escada No Rio Grande do Norte, na Bahia também tem fogos pra comemorar Um esforçado no céu, casa tem os coletivos, mas tudo arrumado E as loivas com o véu São João do Nordeste é assim, cada canto com a tradição Alegria e forró no pé, desejando um feliz São João